Rua Carlos Ador de Souza, 68. A senhora é o proprietário desse móvel? Funciona alguma coisa aqui do lado? Por enquanto não estou vendo nada acontecendo não. Você sabe o que iria funcionar aqui? Eu estou sabendo por enquanto ele falar que vai para o pai, para o pai, para o pai, para o pai. Ele falar, eu sei. O pessoal ainda não é uma escola. Mas nunca funcionou uma escola? Nunca viu criança entrar aqui não. Disseram que a dona do imóvel mora atrás. Nós vamos agora na casa dela. Vem com a gente. A senhora já recebeu a parcela do aluguel? Vixe, três meses já. Já? Já. Está aluguelo para quem? Está para quem? E eles alugaram por quê? Por que? Mas não está funcionando nada lá? Por quê? Lá não funciona nada, né? Ainda não. Mas mesmo assim a prefeitura está pagando aluguel. Funciona alguma coisa aqui do lado? Não. Está fechado. Fechado. Já funciona uma escola aí? Não vai funcionar. Olá pessoal. Agora nós estamos aqui no bairro Osmar Cabral. Essa avenida é a avenida Carlos Ador de Souza. E aqui é o imóvel número 68. Esse imóvel, como vocês quiseram perceber aí pelas falas das pessoas e pelos vídeos, ele está fechado, mas ele é alugado pela Secretaria de Educação. São 144 mil reais por ano. Isso mesmo, 12 mil reais mensais. A média aqui de 200 metros quadrados está na faixa de menos de 2 mil reais. Aqui é 10 vezes maior. É, e o que nos revolta é saber que aqui era para estar funcionando uma escola. Mas pelo que todos disseram, isso não acontece. Esse imóvel foi alugado pela Secretaria de Educação em dezembro de 2019. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, nós estamos em maio. Já são seis meses. Metade do contrato já foi e até hoje encontra-se fechado. É um contrato cinco vezes maior do valor de locação da região. E vale ressaltar, são vários aluguéis fantasmas. Estão roubando dinheiro da saúde e agora da educação. É isso aí. Nós vamos continuar investigando. Tem outras denúncias que nós vamos soltar outros vídeos para mostrar mais aluguéis fantasmas. Caça aluguel fantasma. Vamos para cima.